Hoje estamos apresentando o JMV Revista, um resumo dos principais fatos, os principais acontecimentos do JMV Notícias desta semana. E agora vamos falar da edição de número 1243 do Jornal do Médio Vale, que já está nas bancas, ao meu lado o diretor do Jornal do Médio Vale e também da JMV TV. Evandro Luiz, boa tarde. Boa tarde, Salmos, boa tarde, internautas da JMV TV. Como frisou Salmos de Souza, já está nas bancas a edição de número 1243 do Jornal do Médio Vale, desta sexta-feira, dia 10 de dezembro de 2010. A manchete principal da edição, ficha limpa é lei em rodeio. Câmara promulgou lei após derrubada de veto do prefeito. Comissionados não podem ter problemas judiciais. Segundo o vereador e presidente da Câmara lá de rodeio, o Paulinho, esta medida não vai atingir nenhum membro da atual administração e também da Câmara de Vereadores. Ou seja, ninguém está com problemas judiciais que possam ser enquadrados nessa lei. Mas, segundo o vereador, esta lei vem para resguardar o poder público e a própria comunidade de problemas futuros com a nomeação de pessoas com problemas judiciais, meu caro Salmos. Aliás, Evandro Luiz, esta lei aprovada, ficha limpa aprovada lá pelos vereadores lá de rodeio essa semana, eu acredito que vai se estender para outras câmaras de vereadores aqui da nossa região. Exatamente. Inclusive, o vereador Paulinho, como nos contava, de que, por exemplo, na cidade de Navegantes, aqui também no Vale do Itajaí, já foi adotada essa lei e também outros municípios do estado de Santa Catarina e outros também de outros estados da federação. É uma lei que provavelmente também será adotada pelo atual governador eleito, Raimundo Colombo, que já está compondo o seu secretariado e vale lembrar que o próprio Democratas foi o autor dessa lei, da ficha limpa, para cargos elitivos em nível federal. E essa lei, com certeza, deverá ser respeitada pelos governadores, são dois governadores do Democratas, porque eles devem seguir o exemplo dado pelo partido em nível federal. Natureza e urbanismo. É as obras da Beira Rio e Indaiá que serão inauguradas neste sábado. A programação da inauguração já começa às 15 horas, mas o ato oficial de entrega da obra realizado pelo prefeito Sérgio Almir dos Santos, popular Serginho, deverá acontecer a partir das 20 horas. Vale a pena conferir a obra maravilhosa que foi feita lá no município de Indaiá, conciliando aí urbanismo, modernidade, área de lazer com a natureza. Realmente valeu a pena, Salmos de Souza, essas obras realizadas pela Prefeitura de Indaiá. Aliás, Indaiá estava precisando de um lugar desse nível lá próximo ao centro da cidade. Quer dizer, um grande presente que a Prefeitura, o Prefeito entrega à comunidade amanhã à noite. Com certeza. É uma das obras, talvez até de maior impacto deste atual governo em toda a região do Médio Vale do Itajaí. Depois também tem a pavimentação asfáltica lá da Doutor Blumenau. Exatamente. Na questão do turismo, realmente seria essa obra. E claro, a obra da pavimentação asfáltica da Doutor Blumenau, que é uma obra de grande impacto, inclusive no setor viário aqui da nossa região, porque ela atende não só o pessoal de Indaiá e Blumenau, ela atende todo o Médio Vale do Itajaí. Muitas pessoas de Timbó utilizam essa rodovia do Velo Blumenau para se dirigir a Blumenau e o mesmo acontecendo vice-versa, as pessoas que vêm de Blumenau em direção de municípios da região. Inclusive também com, depois em época de enchente, vai facilitar muito ali o acesso a Blumenau. O fluxo também, com certeza. Essa obra é muito importante também. Exato. Outros destaques, seu Evaldo. Timbó e o projeto Minha Casa. Foi realizado ontem, lá na sede da Caixa Econômica Federal aqui de Timbó, a assinatura dos primeiros 50 contratos para o projeto Minha Casa Minha Vida, realizados aí em convênio entre Prefeitura, Caixa Econômica e a empresa que está realizando esses serviços aqui no município de Timbó. Confira essa informação também aqui na JMV TV e no próprio Jornal do Médio Vale, que está destacando essa matéria, na página 7. Baggio é suspenso por doping. O nosso atleta timboense, José Alessandro Baggio, infelizmente acabou tomando medicamentos que tinham substâncias proibidas devido a uma contusão que ele sofreu e acabou sendo pego num exame antidoping. Agora o Baggio está fazendo as alegações dele, junto ao Comitê Médico da Confederação e tenta reverter a situação que realmente poderá prejudicá-lo com dois anos de suspensão. E ele estando suspenso, com certeza estará fora da próxima Olimpíada. Mas Baggio vai tentar se defender, até porque tem motivos para isso e está agora lutando. É um assunto também que o nosso companheiro André Scherender trata aqui no esporte e possivelmente voltará a falar desse assunto logo mais na sessão de esportes da JMV TV. O Unimed auxilia o Hospital Oase. É um convênio realizado entre a Unimed e o Hospital Oase que visa o seguinte. As pessoas que aderirem ao plano de saúde da Unimed, é um novo serviço que a Unimed está implantando aqui na região, estarão indiretamente contribuindo para o Hospital Oase, porque a Unimed passará um percentual do valor das mensalidades para obras e para a manutenção do Hospital Oase. O hospital, inclusive, que precisa de ajuda, porque a gente sabe que a saúde, o dinheiro nunca é suficiente. Principalmente porque o SUS não repassa, não paga valores adequados para suprir as despesas dos hospitais. Personalidade da semana. Klaus Brunner, empresário, proprietário da Todos Timbó Limitada, está contando um pouquinho da sua história e também falando de assuntos em geral da comunidade. É destaque aqui na edição do Jornal do Médio Vale. Temos também a coluna Bastidores, destacando nesta semana o editorial, que fala a seguinte manchete. Ministério Pífio para Idelice Alvati. Idelice Alvati, que foi professora por muitos anos, é educadora, foi líder do governo no Senado, foi líder do PT no Senado, foi uma grande batalhadora pelos interesses de Santa Catarina e pelo governo Lula, agora é contemplada com o Ministério Salmos de Souza, que não é nada com a praia dela. Aliás, falando sobre esse ministério... Isso é o mesmo do que a Dilma dizer, vai lá, Idelice, pega uma vara e vai pescar. Exatamente. Esse Ministério, o Ministério da Pesca, pegou muito petista de surpresa e ainda os petistas aqui de Santa Catarina estão descontentes. Achavam que a Idelice merecia um... Merecia, e com certeza estamos, não estamos fazendo demagogia e não é crítica em si ao governo, não é crítica barata. Idelice Alvati foi uma grande líder do governo no Senado e merecia uma diferença melhor. E uma das fundadoras do PT do Santa Catarina também. É claro que o Ministério da Pesca, a pesca no Brasil, ela é importante, sem dúvida nenhuma. Mas acreditamos que esse não seria o Ministério para a ministra agora, Idelice Alvati, porque ela, em primeiro lugar, não é desta área. Idelice Alvati teria condições, com certeza, de estar aí na própria articulação do governo, na Casa Civil, quem sabe no Ministério das Cidades, um ministério de maior impacto. Aliás, Dilma Rousseff até teria motivos para dar um ministério a ela, porque a Idelice, além de ser uma grande líder, é uma mulher, é uma pessoa que poderia ter um destaque muito grande dentro do governo. Quer dizer, presigiar as mulheres no primeiro escalão do governo federal. Exatamente. Olha, recebemos também uma correspondência esta semana da Sandra Schittze, ela que é esposa do, em memória, Herzl Schittze, um grande amigo aqui do Jornal do Médio Vale, que faleceu há cinco anos exatamente, no dia de ontem, completou cinco anos, brutalmente assassinado dentro de sua própria residência. Ela está aqui fazendo um manifesto, um desabafo, falando ainda sobre a morte dele, e do fato de que ela não se conforma com o esclarecimento, o encaminhamento que foi dado a essa questão. Também temos uma matéria sobre o Natal da Família Paiana, que será realizado hoje aqui na cidade de Itimbó. E olha, o Lions Club de Itimbó realizou uma homenagem especial ao seu companheiro, Rolando Müller, que faleceu recentemente aqui no município de Itimbó. Rolando Müller, que era um dos diretores da Müller Eletrodomésticos, também foi um dos proprietários do Jornal do Médio Vale, lá no início dos anos 90. Temos também vários outros assuntos aqui, são os de Souza, relacionados a jovens incentivam a criação do Rolando Tará Clube em Itimbó. E olha, a Prefeitura de Itimbó pagou o 13º salário adiantado para os servidores públicos e também as férias. A secretária Maria Angélica Fagiani fala sobre esse assunto aqui na JMV TV e também no Jornal do Médio Vale. Também temos uma matéria destacando o novo presidente do Legislativo do município de Endaial, José Klock. E vários outros assuntos aqui também. Major Sagaz apresenta contestação sobre a ação contra Carlos Schroeder. É aquele assunto relacionado ao proprietário do jornal A Cidade, o Carlos Schroeder, o Piá, que foi abordado por um policial e que realizou uma contestação em função da maneira como teria sido abordado. O Major Sagaz está trazendo aqui um contraponto em relação a esse assunto. E temos também a Revista da Semana, a Revista do Médio Vale, falando sobre a dupla Alex e William, que também já foram destaques aqui no Artistas em Destaques da JMV TV. E temos as colunas sociais de Olímpio Correia, Elisabeth Gerner e Silvana Stolfi. Também as dicas de novela, já tem a programação e as novelas da semana que vem. E o JMV Negócios, chegando nessa época de Natal, também está falando sobre a troca de presentes. E tem também várias dicas aqui de ofertas de compras e negócios para você que quer realizar os seus negócios, pois o JMV Negócios é o seu classificado do Médio Vale. Vamos também ter a Feira de Natal, lá na cidade de Benedito Novo, na próxima segunda-feira. E temos vários outros assuntos aqui, Salmos de Souza, em toda a edição do Jornal do Médio Vale. Ainda falando sobre o Natal mais encantado e também a programação de Natal que está sendo desenvolvida aqui em Timó e também na cidade de Naial. Seriam essas as principais informações da edição 1243 do Jornal do Médio Vale. Aliás, quer saber mais? Então, passe na banca, adquire um exemplar do Jornal do Médio Vale, edição 1243. Evandro, forte abraço, até a próxima terça-feira com a edição de número 1244. Obrigado, Salmos, e bom final de semana a todos. Intervalo comercial, voltamos já já.